Ponto de Cultura na Praça, todas as quartas, do meio-dia, a uma. Os meus casos impossíveis serão sempre encerrados, pelo meu advogado. Há um lugar que me levou quando estou triste, esse lugar dentro de mim que nunca viste. Me lo inventei para sentir que me quisiste, esse lugar dentro de mim que nunca viste. Mestre, eu preciso de um milagre, transforma minha vida ao meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia, estou tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz, quando aquela pedra removeu, depois de quatro dias ele reviveu. Música Eu me perdi, perdi você, perdi a voz, não sei porquê. Música Agora estou, somente um, longe demais, um ser comum. Música 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 Hoje eu preciso te encontrar de qualquer jeito. Música 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 Música